Mas de qualquer maneira, vai melhorar um pouco a situação a Maurício Teixeira, desses que vêm salvando vidas no Brasil. Senhor Presidente, só um registro aqui, para a nossa alegria e honra, dois baianos na galeria, Tiago e Camila, torcedor rubro-negro, como eu. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Eurico Júnior. Sua excelência põe três minutos na tribuna. Senhor Presidente, eu queria antes registrar aqui nessa casa a presença do assessor do senador Dornelis, meu amigo Marivaldo, acompanhado do Tião Luiz, que é de Maricá, presidente do PP, foi subsecretário de transporte do Estado do Rio de Janeiro, está prestigiando aí a Câmara, parabenizar aí a todos que visitam a Câmara. Senhor Presidente, ontem tivemos uma audiência pública, e nessa audiência pública, discutindo o projeto de lei nº 5103, nós tivemos diversos diretores de relações institucionais, como o senhor Marcos Mesquita, da Oi Telemar, o senhor Emílson, da Vivo, André Gustavo, da TIM, Luiz Fernando, da Nextel, Fábio Andrade, da Claro, onde foram discutidos as localidades de todo o Brasil que não pegam telefonia celular e outras localidades que nem o telefone convencional tem. Eu cito aqui, no município de Patidão Férez, do qual fui prefeito, as comunidades de Rio Pardo, Coqueiros, Vale das Videiras, Boa Vista, Aquenta Sol, Santa Rosa, Horizonte, Guaribu, Saudade, Antônio Joaquim, Samambaia, Colônia do Centro, Caetés, Campo Verde, Bela Vista, todas essas localidades não têm telefonia celular, são localidades que são fortes na agricultura. Em Paraíba do Sul, nós temos comunidades como o Rio Manso, Cebolas, Membeca, Sardual, entre outras, que também não têm telefonia celular, sendo que no Rio Manso nem telefone convencional pega. Os telefones todos estão num raio de dois, três quilômetros de distância e chegam a ter três linhas próximas com uma distância de dois a três quilômetros e o Rio Manso ainda não tem telefone nem o convencional. Em Miguel Pereira, temos o Sertãozinho, Vera Cruz, Marco da Costa, Arcaja, Lagoa das Lontras, Invassouras, Vase do Manejo, Cachoeira, Piraúi, Capim Angola, Ribeirão, são todas localidades, Tinguá, Ferreiros, que não pegam a telefonia celular e outras localidades que ainda também não chegou o telefone convencional. Então fizemos o apelo à Telemar para que possa olhar, é lei, isso é obrigatório à Telemar atender comunidades que têm mais de 100 habitantes e todas elas têm muito mais, muito mais, são regiões próximas uma da outra e é um absurdo no ano de 2013 essas empresas não cumprirem com o contrato e atenderem essas localidades. Então faço aqui mais uma vez esse apelo e peço ao presidente que possa divulgar em todos os meses a comunicação da casa e também, principalmente na Hora do Brasil, para que esses diretores de relações institucionais dessas empresas possam atender, ver o apelo que fizemos e atender as solicitações que o Estado do Rio de Janeiro, do qual eu represento e principalmente a região Centro-Sul Fluminense, possa ser atendida decentemente pela telefonia celular. Sapucaia, senhor presidente, não pega nenhum telefone da TIM. Sapucaia é um município pujante e não pega nenhum telefone da TIM. Então é um absurdo no ano de 2013 ainda termos essa situação no Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, muito obrigado. Sendo a palavra ao ministro deputado Lincoln Portela, sua excelência se põe de três minutos na tribuna. Sr. Presidente, deputado Inocêncio Oliveira, eu conversava agora com a assessoria da mesa, também com o deputado Amauri Teixeira e conversava com outros parlamentares da casa. Por algumas vezes, eu já deixei os meus protestos em relação à condução dos trabalhos nas quintas-feiras pelas manhãs. Obrigado. Obrigado.